Começa amanhã, 24 de agosto, a maior festa agropecuária dos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri. A Expo Vales reserva espaço para o conhecimento, os negócios e a diversão. Os organizadores correm contra o tempo para ajustar os últimos detalhes para os quatro dias de evento. O ambiente para os animais é preparado com o máximo de detalhes e com direito a cortinas nas baias. A área de shows e rodeio toma forma com a evolução do trabalho dos operários. A festa este ano tem a expectativa de superar os anos anteriores. A importância dessas Expo Vales para o produtor rural é gigante, porque a hora que você fala do agronegócio, do momento que nós estamos vivendo e que a gente vem trazer um resgate de tudo que o Teoflotone já viveu para trás e que nesses últimos anos ficou bem esquecido, a primeira coisa é o sentimento de pertencimento. A Expo Vales reserva espaço para palestras, seminários e cursos aos produtores de acordo com o Rodrigo. Oportunidade de atualizar conhecimentos para o competitivo mercado do agronegócio. O produtor rural ele vem, né, começa a se envolver o evento, a entender essa dinâmica nossa e de sentir parte de tudo isso que está acontecendo. Isso, a autoestima do produtor, ela já se eleva, tá certo? A 47ª edição da Exposição Agropecuária dos Vales, Expo Vales 2023, tem uma expectativa de público de até 5 mil pessoas por dia. Além da parte técnica, tem também a parte de eventos, a parte cultural, com shows, com ingresso solidário. A empresa da Ana, há quase 20 anos, trabalha na montagem da exposição. O negócio gera empregos para quem mal tem tempo de aproveitar a festa. É isso aí mesmo que acontece, viu? A gente tem que chegar sempre antes, monta a estrutura e acaba que, você já falou, no dia do evento mesmo, a gente nem consegue curtir a festa. O palco recebe as celebridades do sertanejo e um ilustre teoflotonense vai embalar os fãs com um show de arrepiar. O ingresso esse ano é um litro de leite longa vida e alimentos não perecíveis. Uma forma de contribuir com os atingidos pelo temporal seguido de chuva de granizo. Pois é, convidar a todos aí que possam, a visitação, porque a Expo Vales não é só shows, tem toda a página de animais, parque de diversão, rodeio. Então, o evento é um evento completo de 10 da manhã até raiar o dia. Obrigado. Obrigado.